Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques desta edição. DPVAT vai ficar mais barato em 2017. Painéis sonoros podem ajudar deficientes visuais a usarem transporte público. Troca de presentes movimenta o comércio no fim de ano. Registros de casos de chikungunya aumentarem 14 mil por cento no país. E veja também. 2016 chega ao fim e pode deixar uma mensagem de esperança para 2017 ou não. Não sei o que você daí de casa está pensando. Mas eu vou pedir ao Carlos Marcones, que está aqui hoje conosco, advogado, jornalista, consultor imobiliário, analista político, que avalie conosco essa situação hoje aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja muito bem-vindo. Este é o seu Repórter Setorial na TV e na web. Para muitos brasileiros, o mês de janeiro é também sinônimo de contas extras, pesando no bolso. Mas em 2017, os motoristas vão pagar o DPVAT, o seguro obrigatório mais barato. A redução será de 37%. Os valores já foram publicados no Diário Oficial da União e podem ser parcelados em até três vezes. Esse é o seguro que paga a indenização em casos de morte, invalidez permanente ou despesas com assistência médicas causadas por acidentes de trânsito. Os valores do seguro obrigatório DPVAT para 2017 foram publicados no Diário Oficial da União desta quarta-feira e estão mais baratos. Quem tem carro que não seja picape vai pagar R$ 63,69. Para quem tem moto, o valor é de R$ 180,65 e o custo pode ser parcelado em até três vezes. Mas para todas as categorias, será cobrada uma taxa que será de R$ 4,15 para a emissão do seguro para quem optar pelo pagamento em apenas uma vez e para quem quer parcelar, a taxa é de R$ 9,63. Mas o valor da indenização para quem sofre algum acidente de trânsito não mudou em relação ao 2016. Continua sendo de R$ 13.500 por morte, de até R$ 13.500 por invalidez permanente e de até R$ 2.700 para despesas médicas. Relembre algumas imagens e fatos que marcaram o ano de 2016 no país na retrospectiva do Giro Nacional de Notícias. R$ 13.500 por morte, Vamos começar relembrando um dos fatos que, sem dúvida, vai ficar marcado na história do Brasil, o impeachment de Dilma Rousseff. Depois de meses, no dia 31 de agosto, Dilma foi destituída do cargo da presidência da República, mas continuou com os direitos políticos preservados. Condenada sob a acusação de ter cometido crimes de responsabilidade fiscal, Dilma Rousseff sofreu impeachment por 61 votos a favor e 20 contra no Senado Federal. Minutos depois, Dilma se pronunciou, dizendo que foi vítima de uma injustiça e que quem foi a favor do impedimento arrasgou a Constituição. Hoje, o Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Senadores que votaram pelo impeachment, escolheram rasgar a Constituição Federal, decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Sob o comando do então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, a decisão no Senado foi dividida em duas partes. Dilma foi impedida de continuar a exercer a presidência da República, mas não teve os direitos políticos cassados, o que significa que ela pode continuar a se candidatar para cargos eletivos e também exercer outras funções na administração pública. Assim que anunciado o resultado, Michel Temer já foi cumprimentado pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, por Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e também por Ricardo Lewandowski, na época presidente do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia de posse foi rápida e Temer leu o tradicional juramento se comprometendo a respeitar a Constituição brasileira. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Nas ruas, alguns manifestantes contrários ao impeachment já pediam fora Temer em atos espalhados pelo Brasil. Para o Partido dos Trabalhadores, legenda que elegeu Dilma Rousseff e todos os seus simpatizantes, tudo não passou de um golpe. Por outro lado, houve comemorações, também Brasil afora, celebrando o impeachment de Dilma e a posse de Temer como presidente da República. Acompanhe agora outras notícias da nossa região no plantão da redação. Um temporal fez estragos na cidade de Lorena neste domingo. A chuva destelhou casas e derrubou árvores. As telhas de um sobrado atingiram cinco veículos, uma moto que estavam estacionados no local. Uma igreja também foi atingida, onde acontecia um culto de Natal. Felizmente, ninguém ficou ferido. Um mergulhador fantasiado de Papai Noel nadou com um tubarão no aquário de Ubatuba. A atividade que celebra o Natal atraiu cerca de 60 crianças. No tanque, além do tubarão fêmea de mais de um metro e meio de comprimento, existem também raias e outras espécies de peixes. O mergulhador podia interagir com as crianças através de um microfone e deixou mensagens de educação ambiental. O litoral norte está com apenas uma praia imprópria para a temporada de verão. Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, apenas a praia do Itaguá, em Ubatuba, não poderá ser usada por banhistas. O levantamento avalia a qualidade da água do mar no período entre novembro e dezembro. Thais Olovick, repórter setorial. Você já se sentiu ofendido em alguma abordagem policial? O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana está tomando providências para que a postura dos militares não causem nenhum tipo de constrangimento. Amigos, ninguém está obrigado a se submeter a situações constrangedoras e ilegais quando a polícia está fazendo abordagens e exagera no estabelecimento de posturas, como, por exemplo, voltar-se a pessoa contra a parede ou permitir que seja chutado em suas pernas para que permita a hora da vistoria. A essa decisão chegou o Juizado Especial Criminal lá de Porto Alegre e decisão essa confirmada pelo colegiado geral lá no Estado. Tomara que isso tenha realmente uma dimensão maior para efeito de entendimento do judiciário, a ponto de comandar um refazimento das posturas que são adotadas por alguns policiais, lamentavelmente, no cumprimento do lever legal, mas procedendo ilegalmente. Agora, a pessoa que reage a esse tipo de comando, será que não está se arriscando diante da arbitrariedade? Porque se recusar o atendimento da ordem, pode, inclusive, levar alguns cachaços, alguns golpeamentos, né, que na hora H, uma coisa é o efeito prático e outra coisa é o que está efetivamente na lei. Vamos torcer para que haja aí um procedimento mais correto dos policiais e que as pessoas incidam menos em crimes, né? É o que nós desejamos. O repórter setorial vai para um rápido intervalo e, na sequência, você vai ver. Instalação de painéis sonoros podem ajudar deficientes visuais a usarem transporte público. Continue conosco, voltamos já.